Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tô vestida pra uma ocasião dia a dia, tá? Eu acabei de gravar um vídeo mostrando como que eu fiz essa maquiagenzinha pro dia a dia e estou vestida pra sair, falei, vou ligar e mostrar como que eu tô vestida pra sair e bater perna nas lojas, dar uma olhada nas promoções tá tudo na promoção aqui na Suíça eu adoro tá ligada pra não perder nada e eu espero muito que vocês gostem do videozinho de look de hoje, tá? já que é diferente do look inspiração esse é um look que eu tô vestida pra sair mesmo eu tô vestida com essa jaqueta branca, que é uma jaqueta da Zara já antiga no meu guarda-roupa eu lembro que eu comprei numa promoção também, se eu não me engano, por 38 francos tô com essa camisa que eu mostrei recentemente no canal que eu paguei 10 francos numa super promoção na Manor eu acredito que ainda tenha, se você gostar, corre essa calça da Zara é uma calça skinny, ela tem stretch, veste super bem, super confortável eu tenho duas dela, de tanto que eu gosto e a bota que eu estou apaixonada mostrei também recentemente pra vocês no canal da H&M, que de R$59,90 eu paguei 20 francos por essa bota, gente e eu tô apaixonada, a bota é super confortável, tá? acessórios, os únicos que eu estou usando é o anel que eu ganhei da minha joaninha esse colar que eu comprei na Alemanha, muito baratinho também, não me lembro quanto, acho que 9 euros ele é dourado com azul eu espero que a luz hoje não esteja muito estourada, tá gente? vocês desculpem, essa aqui do teto costuma estourar, eu vou levantar ela e a bolsa que eu tô usando é que eu ganhei de presente da minha lindinha Nina Secrets a coleção dela, ela tem a própria marca dela agora, gente chama Nina Secrets Store e eu deixei, tá? todos os links lá no vídeo onde eu mostrei o que eu ganhei da família Santina, tá bom? e a bolsa é a única peça que dá um upzinho aqui no visual já que o look é todo bem básico e a bolsa com uma cor bem chamativa dá aí um up no look, tá bom? espero muito que vocês tenham gostado desse lookzinho básico, porém bonitinho de hoje e vocês veem aqui que vale a pena ficar de olho nas promoções porque a gente acaba conseguindo andar o ano inteiro arrumadinha, bonitinha sem gastar muito dinheiro, tá bom? um beijo da Cacau fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, meus amores